Pessoal, mais uma semana e a nossa decisão, a decisão que deve sair a qualquer momento sobre o futuro no Senado Federal. Estou falando sobre empréstimos do Bolsa Família. Vamos falar sobre aumento no Bolsa Família. Vamos falar sobre regras, inscrições do gás para todos. Muita gente vem recebendo links, eu já venho falando, cuidado com esses links. Primeira informação, rapaz, você viu o que aconteceu nesse domingo, dia 15 de setembro, sobre a cadeirada que aconteceu aí com o candidato da Atena contra o Pablo Massal? Agora pronto, agora afundou de vez, né? Aí a falta de respeito, a batalha política deve ser nos campos de ideia. Uma ideia é essa, eu entro na sua mente, lhe critico, agora partiu para a agressão, é todo direito, né? Pablo Massal quebrou a costela, machucou seu dedo, o D'Artena deu entrevista depois do que aconteceu, disse que não se arrepende, é um caso sério. O Brasil, né? Como é que fica essa questão, né? Você acha que o da Atena fez certo ter dado a cadeirada no Pablo Massal? Eu entendo que ele fez errado. Ele poderia se argumentar melhor e criticá-lo também, trabalhar, estudar para poder fazer críticas. entrar na mente do Pablo Massal. Agora, pegar uma cadeira e dar uma cipuada aqui daquela que deu, você viu a reportagem? Que coisa! Olha, confirmado novas cidades sobre os pagamentos antecipados. Atenção Brasil, você que está nos acompanhando em todo o Brasil, você já está sabendo as cidades. A gente está esperando outras cidades que estão aí também aguardando que aquelas cidades que estão enfrentando queimadas, né? A gente está aguardando o governo confirmar essas cidades. Eu vou explicar para você, vou dizer agora quais são as cidades que já estão aí com os pagamentos antecipados e as cidades que a gente está esperando. Então, a lista já passa de 600 municípios, pagamentos antecipados, tá? Eu estou iniciando e pedindo já logo para você dar o like, dar o joinha importante, dar essa moral. Importante você fazer isso. Dá esse joinha agora, tá? Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Alex, essa semana, será que o Senado vai colocar em pauta? Gente, a Câmara Federal aprovou aproximadamente 10 dias o empréstimo do Bolsa Família. R$ 6 mil por Bolsa Família, R$ 21 mil por programa Acredita. Até aí, tudo bem. O presidente Lula já deu entrevista dizendo que está esperando a decisão sair do Senado. Se o Senado aprovar essa semana, poderemos ter ainda, nesse mês de setembro, o início dos empréstimos. Alex, qual é o atraso? Por que está atrasando? Tudo porque foi feito um pedido de impeachment contra o ministro do STF, o senhor Alexandre de Moraes. Isso está atrasando todos os trabalhos no Senado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele deu uma entrevista dizendo que está aguardando o resultado da sua equipe técnica. São advogados, enfim, o pessoal da parte jurídica no Senado para chegar a um denominador. Então, essa semana é uma semana importante. Se por acaso for colocada em pauta a votação do impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, então poderemos sair desse resultado e entrar em outro. Se for arquivado, os senadores estão assim, de braços cruzados. Então, poderemos ter um atraso e, lógico, a decisão sobre os empréstimos vai depender do que vai acontecer, se vai pautar ou não o resultado de votação do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Eu estou falando isso aqui logo para você entender o que está acontecendo. Por que o atraso? Então, está dada a justificativa dos atrasos. Estamos dependendo do Senado, do ministro, do presidente do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco. Você, as cidades, Alex, fala das cidades onde os pagamentos estão sendo antecipados. É uma semana importante, liberação, votação do futuro dos empréstimos, mais famílias. Fiquei sabendo agora que uma nova atualização no aplicativo está desbloqueando mais famílias. Atenção, notícia boa, notícia fresquinha. Vários inscritos que estavam bloqueados na semana passada. Estou iniciando essa semana vendo lá o nome desbloqueado. Assim que eu acabo esse vídeo, você faz uma consulta no seu aplicativo, veja se está aparecendo desbloqueado. Se você conhece alguém, pessoa que mora só, famílias grandes que estavam bloqueadas, peça para ele fazer lá uma consulta para ver se apareceu desbloqueio, ok? Desbloqueio, retroativo. Teve uma escrita nossa que ela estava bloqueada desde julho. Ela olhou quinta-feira passada, estava lá bloqueado. Começou a semana, já apareceu o nome desbloqueado e com direito a retroativo. Ela tem julho, agosto e setembro, três meses. Recebe setembro agora no aplicativo e os outros dois meses ela vai receber na caixa. Teve outra escrita que estava bloqueada em abril. Ela viu na semana passada bloqueada. Começou a semana com o nome desbloqueado e com direito a retroativo. Então ela vai receber, ela tem direito a receber 950. Ela vai receber 950 agora, dia 19, quinta-feira. Ela recebe o aplicativo e as outras cinco parcelas, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro, seis. Uma parcela ela recebe nesse mês e a das outras cinco ela vai na Caixa Econômica Federal. Então está tendo desbloqueio retroativo. Fila de espera, mais de 800 mil pessoas que estavam bloqueadas, apareceu o nome lá, desbloqueada. 800 mil pessoas que estão na fila de espera aguardando uma chance. Eu já vi várias escritas dizendo, Alex, eu fui conferir e meu nome está lá. Fui beneficiado, eu vou receber pela primeira vez nesse mês de setembro. Então é uma notícia maravilhosa. Muita gente que estava na fila de espera está entrando agora nesse mês de setembro. Isso é muito bom. Outra informação, regras de proteção. Vocês lembram que eu disse, olha, quem entrar na regra de proteção tem o direito de fazer a atualização para ter uma chance para voltar a receber o valor integral. E assim vem acontecendo. Muita gente, muita gente que estava recebendo só a metade, por exemplo, tinha inscrita recebendo 600, caiu para 300. Outra estava recebendo 900, caiu para 450. Outra estava recebendo 750, caiu para 375. Eu disse, olha, veja uma atualização lá no CRAS e espera o resultado. Moral da história, agora setembro, um montão de inscritos já disseram que vão voltar a receber o valor integral, ou seja, 100%. Quem recebeu 300, fez a atualização, vai e volta a receber 600. Quem recebeu 450 a metade, fez a atualização e já está aparecendo lá 900 reais e por aí vai. Então, é bom você fazer uma consulta no aplicativo. O segredo é a atualização do cardíaco lá no CRAS. Alex, fala dessas cidades. Atenção, gente, cidades, pagamentos antecipados. Presta atenção, cidades, além do Rio Grande do Sul, todas as cidades do Rio Grande do Sul, pagamentos antecipados. Quem tem NIS 2, 3, 4 até o NIS 0, recebe todo mundo no mesmo dia, NIS 1. Então, bora lá. Amazonas, temos 62 municípios, Paraná, Roraima. Vou mostrar aqui na lista, dá para você conferir. Então, tem umas cidades, preste atenção, cidades da Alagoas, quem mora em Ouro Branco, Santana do Ipanema, pagamento antecipado, motivo, estiagem. O governo confirmou antecipação para as cidades da Bahia, Ponto Novo, Pedro Alexandre e Paratinga. O governo confirmou antecipação para o Ceará, cidades de Acopiara e Milhão. Cidades da Paraíba, Solânia, São João do Cariri, Bernardino Batista, Nazarezinho e Itaporanga, cidades de Pernambuco, Betânia, Caetés, Pesqueira, Triunfo, Serra Talhada, Paranatama, Frei Miguelinho, Flores e Parnamirim, Rio Grande do Norte, Carnaúba dos Dantes. Isso é o motivo que foi alegado, estiagem, seca. O governo também confirmou mais cidades, pagamentos antecipados. Se você mora em uma dessas cidades, como são muitas cidades, eu vou deixar esse vídeo para você dar uma pausada nele e olhar direitinho. Então, essas são as cidades. Olha aí no teu celular. Eu falei que tem muita notícia boa, viu, gente? Pagamentos antecipados, olha aí. Olha aí, Amazonas, cidades e municípios com pagamento antecipado. No Amazonas tem todas essas cidades, começando com Alvarães, Amatura. Está vendo aí? Eu estou adiantando. Como o vídeo vai ficar gravado, você pode dar uma pausa e conferir se você mora em uma dessas cidades. Está em ordem alfabética. No Acre, começando com Acrelândia, Assis Brasil, aí vai. Roraima, começando com Alta Alegre, vai até Mucajaí. Então, são esses os municípios. Então, se você mora em um desses municípios, Pingo, o pagamento está sendo antecipado. NIS 2, 3, 4, até o NIS 0, recebe junto com o pessoal do NIS 1. Ok? Tranquilo? Outra informação. Eu falei que a situação não é nada boa para o pessoal aí que mora nas cidades em queimadas. Muitas cidades em todo o Brasil, cidades do interior de São Paulo, 53 municípios, Mato Grosso, mais de 24 municípios. E estamos... Santa Catarina está tendo também queimadas. Queimadas de outros estados estão chegando em algumas cidades de Santa Catarina. Então, estamos aguardando o governo anunciar mais cidades ao longo dessa semana. Tá, gente? Gente, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Você viu a cadeirada? Olha só. Deixa eu mostrar aqui. Porque eu, vou ser sincero, gente. Eu sou contra a violência. Se você for discutir no campo das ideias, é uma coisa. Agora, partiu para a violência, né? Tá errado. Tá errado. Não tem justificativa. Errou feio o candidato da Atena, lá de São Paulo. Aconteceu nesse último domingo, dia 15 de setembro. Olha essas imagens aqui, porque eu fiquei observando. Puxa vida, como é que você chega a um ponto desse, hein? Como é que você chega a um ponto desse, rapaz? Olha aí no teu celular, no teu notebook. Você que não viu as imagens, deixa eu colocar aqui no ponto. O da Atena também falou, viu? O da Atena falou depois do acontecido aí, do que aconteceu. Olha só, dá uma olhadinha aí. Atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Você viu aí, gente? Viu aí a situação? Que coisa. Que situação. Olha só. Vou colocar no ponto aqui, no momento, no momento da cadeirada. Aí falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Olha aí. Vai. Viu aí? Deixa no ponto aqui, no momento certo aqui. Rapaz, olha só. Olha só. O momento está cadeirada. Essa partezinha desse ferro aqui pegou na costela. Outra quebrou o dedo. Tá, gente? Quebrou, rapaz, quebrou uma das coisas. Que coisa. Rapaz, Datena. Não, aí teve um analista, um especialista dizendo, ele perdeu todos os direitos. Perdeu todos os direitos. Inclusive, ele falou, o próprio Datena depois falou. Não se arrependeu, não se arrependeu, não se arrependeu. Olha o que disse o Datena sobre esse acontecimento. Ele foi questionado e aí o repórter perguntou, você está arrependido do que você fez? E a resposta dele, não se arrependeu. Escuta aí, acompanhe. Eu queria saber como é que um cidadão que acha que eu cometi o que ele disse que eu cometi de uma forma mentirosa, que ele foi julgado e condenado pelo crime que ele cometeu de roubo virtual. Eu não. Eu, de forma alguma. Só você consultar aí, é para você ver que o caso foi todo arquivado. Minha sogra morreu depois dessas acusações, durante esse período que todos nós, na nossa família, sofremos com acusação de mentira e daí por diante. Ninguém suporta isso. Ela teve três AVCs e morreu muito por causa disso. E agora eu achei que devia uma satisfação a ela por ter sido acusado por um canalha desse, que ontem mesmo me convidou para tomar um café e eu me recusei a tomar um café com ele. Você não se arrependeu? Claro que não. É, gente. O Datena, alguns analistas dizem que com essa atitude pode esquecer das eleições. Pode esquecer. Isso foi um tiro no pé. Foi um tiro no pé. Vocês lembram o que aconteceu, por exemplo, quando teve o debate do ex-presidente Bolsonaro com o atual presidente Lula, onde o presidente Bolsonaro várias vezes provocou o Lula naquele período e Lula na dele. Não partiu e sim não partiu para fazer esse tipo de agressão. Foi no campo das ideias, foi discutindo, enfim. Agora, perdeu aí o direito. Partiu para a agressão, perdeu. Então, muitos já dizem que adeus à campanha do Datena em São Paulo. É lamentável o que aconteceu. Ele deveria usar um termo mais sério, fazer críticas no mundo das ideias. Afinal, com as câmeras ligadas. Para todo o Brasil, em rede nacional, você fez isso. Imagina as câmeras desligadas. Se for fora do ar, gente, imagina. Quando terminou, ele chamou um montão de palavrão lá. Seu filho começou a dizer... E o pessoal foi cortando. E calma. Perdeu o direito. Perdeu o direito. Eu lembro muito do que aconteceu, por exemplo, com o ex-presidente Bolsonaro. Quando ele foi esfaqueado naquele momento. Agora, foi uma cadeirada. Passou, gente. Ele sofreu uma fratura. O Massal sofreu uma fratura. Isso, lógico, ele nem conseguiu mais ficar com a cadeirada. A cadeira de ferro, aquela parte lá de baixo, a parte de ferro. E aí, é triste o que aconteceu. Eu fiquei observando aqui, meu Deus do céu, eu não queria estar naquela posição. Não queria. Olha aí no teu celular, no teu notebook, o que a repercussão da imprensa da Atena diz que recebeu mensagem de Massal pedindo desculpas antes do episódio da cadeirada ontem. E aí, mandou aí. Oi, da Atena. Me perdoe pelas palavras pesadas contra você. Isso foi antes. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Que coisa. Que situação. Rapaz, isso não existe. Eu, assim, às vezes a gente acompanha os canais em cidades do interior. Mas a maior cidade da América do Sul. Olha a situação que ficou aí. O Paulo Massal publicou uma foto lá no Hospital Sírio-Libanês. E aí, machucou o dedo, quebrou, teve uma das costelas fraturadas. O hospital ainda não divulgou o boletim médico, informações, deve acontecer a qualquer momento. Enfim, mas triste. É triste, é lamentável. Eu sempre digo, porque é lado esquerdo, lado direito. Não, a gente tem que ponderar em tudo. Imagina aí, os nossos representantes fazendo isso. Na verdade, foi um representante. Foi para cima. A mídia, Santos, dizia, nesse da Atena não vai ser eleito nem aqui, nem na China. Perdeu o direito, né? Você pode discutir. Ah, mas você pode estar puxando a sardinha para um lado. Não, gente, se fosse o inverso, se fosse Massal, fosse para cima de Atena também. Imagina aí, Massal podia dar adeus à campanha. Então, as provocações na política acontecem. Eu achei interessante que o candidato Ricardo Nunes foi lá, depois que deu a cadeirada, Ricardo Nunes foi lá e foi ajudar, foi segurar lá o Atena. Era para ter feito isso antes. Se você pega uma cadeira de ferro, a parte madeira, a parte de ferro, já faz assim. Você tem que segurar antes, deixou ele dar, pelo amor de Deus. A segurança também lá da emissora bobeou, porque estava rodeada ali de segurança, deveria evitar. Quer dizer, o que adiantou? Deu a cadeirada depois que entrou em cena, né? Muita gente acha que isso não acontece. Por isso, eles não entraram antes da cena. Ou seja, é triste, né? É triste o que aconteceu. Os nossos representantes, infelizmente, é triste. Eu vou até mudar de assunto agora e trazer uma palavra agora, a palavra de Deus, porque a gente está vendo que é fim do mundo, né? Eu sempre digo que nesse mundo, esse mundo já é de maligno, né? Deixar bem claro. A gente estuda, trabalha, cuida dos filhos, da esposa, do marido, enfim. Paga as contas, corre aqui para conseguir as coisas. Mas a gente sabe que a gente tem que fazer planos, é ficar com Deus. É se preparar para ter o encontro de Deus. No livro de Salmo, capítulo 37, eu digo o seguinte, a partir do verso 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te considerar os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Descansa no Senhor e espera nele. Tem muita gente esperando em homens. Gente, devemos esperar em Deus. Se Deus quiser levantar qualquer um para te ajudar, para te abençoar, ele levanta. Ou você acha isso impossível? Deus usou uma mula. Vocês lembram disso? Deus usou uma mula. Então, Deus pode usar qualquer um para te abençoar. Se for para abrir uma porta de emprego, por exemplo, Deus manda alguém ir até você. Ah, está tendo inscrições abertas. Oportunidade. É porque Deus já mandou esse emprego para você. Ah, tem gente doente, enfermo. Deus, ele é o médico dos médicos. Clame a Deus. É um Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Eu sempre faço questão de lembrar isso. Gente, vivemos nesse mundo, mas não vamos ficar nesse mundo. Vamos para o céu. Jesus está às portas. Tudo que a gente está vivenciando agora, nesse momento, é o cumprimento das profecias. Para quem não sabe, lá na Rússia, o presidente Putin disse que vai fazer um teste com a bomba nuclear daqui para quinta-feira. Ele ameaçou. Ele disse, se a OTAN liberar míssil de longo alcance para a Ucrânia, o presidente da Ucrânia está pedindo aí um míssil de grande alcance para chegar até na Rússia, na capital Moscou, o que é que vai acontecer? O presidente lá da Rússia disse, olha, se inventar de liberar míssil para a Ucrânia, a gente vai fazer um teste ainda essa semana. Ou seja, a gente vê que as coisas estão acontecendo do jeito que a palavra de Deus está dizendo, é o cumprimento das profecias. Mas eu quero dizer algo muito especial para você. Você que vem pedindo a Deus, você que vem pedindo um sonho, você que vem pedindo uma cura, você que vem pedindo uma libertação, se prepare, Deus, deixa eu profetizar em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, Deus já está ordenando os seus anjos para mandar a tua bênção. Ó, abra a mão, recebe, comece a ver com os olhos espirituais, a tua bênção vai chegar, meu irmão. Ah, eu já venho clamando, Alex, eu já venho pedindo isso a Deus, já faz tempo. Se prepare que nesses próximos dias novidades vão pairar na sua vida, na sua casa. Isso é resultado de oração. Você que vem orando, ó, se ligue, preste atenção, hein? A tua bênção vai chegar. O que você vem pedindo a Deus, o Senhor está ordenando os seus anjos para mandar essa bênção para você, para o seu filho, para o seu marido, para a sua casa. Se for libertação, se for transformação, se for cura, se for portas abertas, se prepare, coisa boa vem para você nesses próximos dias. Você ainda não atentou do que eu estou falando. O que você vem pedindo, o que você vem clamando a Deus, o que você vem orando a Deus, o que você vem já pagando um preço, ó, eu queria tanto que isso acontecesse. Eu queria uma porta de emprego, eu queria ver meu marido saindo do mundo desse jogo de azar, de jogos online, de prostituição, de alcoolismo. Eu queria ver muito meu filho parar de se drogar, meu filho começou a entrar nesse mundo das drogas. Eu queria muito que Deus transformasse, tocasse no coração dele. Você que vem pagando um preço, ah, meu marido está desempregado, meu filho de maior tem 19 anos, terminou os estudos, está desempregado, leva currículo para todo canto, nenhuma empresa o chama, portas de emprego também. Presta atenção, eu creio que a tua bênção vai chegar, está muito perto da tua bênção chegar. Agora, continue perseverando, continue orando. Ah, Alex, se não for hoje, pode ser amanhã, pode ser a qualquer momento, mas creia, tenha fé que Deus já está ordenando os seus anjos para mandar a tua bênção, o teu galardão, a tua vitória. Creia, comece a ver com os olhos espirituais que a bênção vai chegar até você. Amém, amados? Se prepare que coisa boa vem para você. Você vai dar aqui seu testemunho dizendo, ô, Alex, como eu queria que isso acontecesse comigo. Vai acontecer aquilo que você vem esperando. Quer saber? Peça a Deus, o que você estiver prestando agora, clame a Deus, diga ao Senhor, eu quero isso, pai. Eu quero, pai, que isso aconteça na minha vida, eu recebo, Senhor. Creio que a minha bênção vai chegar. Receba de Deus que a tua bênção está próxima de chegar, tá? Clame a Ele, insista, persevere na oração, que a tua bênção está bem pertinho de você realizar esse seu grande sonho e esse sonho vai ser realizado em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Fica com essa palavra. Coloca aqui, ó, posso todas as coisas, não é apenas algumas coisas, todas. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quem te fortalece? Quem é que te fortalece? Cristo, o nosso Senhor. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Fica com essa palavra, tá? Aliás, pegue esse vídeo, compartilhe aí com seus contatos, amigos, parentes, vizinhos, colegas. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Faz a tua parte que a mim eu faço, tá? Faça como a Maria Mendes. Eu creio, eu creio, eu recebo essa palavra. Muito bem, Maria. Minha amiga Andréia, do portal Ideia News, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Gabriela Araújo está com a gente. Gabriela, um abraço. Deus abençoe. Martinha também com a gente. Juracir Correia, Lídia Rocha, Edna dos Santos, José Domingues, Luciana, Andréia. Pessoal com a gente, Manuel Arruda, Sandra Lúcia. Enfim, Deus abençoe cada um de vocês, tá? Pegue esse vídeo, compartilha, gente. Olha, deixa eu falar uma coisa importante aqui. Tudo que pode acontecer aqui, que a gente vem acompanhando, depende muito da política. Então, a gente, toda vez aqui, a gente está trazendo muitas informações da área política. Estamos cobrindo a política. Por quê? Uma decisão só para liberar um empréstimo do Bolsa Família é uma decisão política. Só para você ter ideia. Um aumento, um possível aumento do Bolsa Família é uma decisão política. Então, a gente, nos próximos vídeos, você vai nos acompanhar muito da gente falando de política. Então, a gente vai ver. Pode ser lado A, lado B, esquerda, direita. O que for bom para o povo, a gente vai falar aqui. Tem coisas que as redes de TV, as grandes redes de TV não falam. A gente vai falar aqui de uma forma bem transparente, bem detalhada. Então, o que falta, por exemplo, com o empréstimo? Depende do Senado. O que falta para ter um aumento? Uma conversa com o presidente Lula, com o ministro Edton Dias. E eles têm que dar uma reduzida, segurar o dinheiro. Estão gastando muito? Estão cobrando muitos impostos? Está errado. Tem que ajudar a população carente. Então, a gente está falando. Então, daqui para frente, eu espero contar muito com você. A gente vai acompanhar a área política no Brasil. Fala muito de política, já que o governo parece que patrocina tantos canais de TV que eles não passam a informação correta. Passam informações maquiadas para não ir contra o governo. Aqui a gente fala a coisa certa. A gente vai procurar muitas informações para deixar você atualizado de tudo. Então, se você ver nos próximos vídeos a gente falando muito de política, então quero contar com você aqui no nosso canal também. Então, coisas que a gente tem que acompanhar. Decisões políticas, votação, tudo que for para beneficiar, a população a gente vai trazer para você aqui. A gente continua ajudando o pessoal do Bolsa Família, do PPC, do PIS-PASEP, um possível aumento do Bolsa Família, um DSTC, um empréstimo. Tudo a gente vai acompanhar, mas também vamos acompanhar a política daqui para frente também. Posso contar com você no nosso canal, como sempre? Posso contar? Pode contar comigo, Alex. Coloca aqui. Pode sim, Alex. Pode contar comigo. Diz aqui um sim. Sim, Alex. Pode contar. Vamos acompanhar a política nesse Brasil também no nosso canal. Vamos continuar assistindo o Bolsa Família? Vamos. BPC? Vamos. Mas também vamos trazer informações na área política, porque o Brasil precisa de renovar, deixar bem transparente a situação, aprovar o que a gente espera. A questão empréstimo, por exemplo, é a prova. É uma decisão política. Só para você ver o nível que estamos. Tá, gente? Então, é importante. Não esquece, estou no Instagram, blog Alex Silva e estou na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com. O link fica aqui, listo da Cade Azul. Dias de bênçãos. A gente se encontra, pessoal. Tchau, tchau. Pessoal de Pernambuco, a qualquer momento vai sair uma lista de 300 reais, 12 mil mães solo que vão ter direito a mais de 300 reais. Expectativa aumenta. Tchau, tchau.